Eu quero agradecer ao Guilherme Boulos por vocês trazerem de novo o povo pra rua Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Guilherme Boulos é 50, Erundina é também Vão fazer São Paulo sorrir novamente Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Guilherme Boulos e Erundina são comunidade também Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Tuas forças de responsabilidade do bem Minha gente querida, vem comigo nesse trem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Pra ter emprego e com certeza Comida na mesa também Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Meus guerreiros e minhas guerreiras Eu vou por 50 e você vem também Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Guilherme Boulos e Erundina Conhece São Paulo como ninguém Aperta 50 e vem 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 Oba!